Notícia boa para as famílias afetadas pela enchente em Marabá, que nos últimos dias vem recebendo notícias muito ruins, como a que o nível do Rio Tocantins vem subindo a cada dia. Um decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado, prevê o pagamento de um auxílio financeiro no valor de um salário mínimo, que atualmente está em R$ 1.212,00 para as vítimas da cheia dos rios no município. Nesse momento eu estou assinando o decreto que estabelece o programa Recomeçar, para que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, possam atender, através do Bampará, as famílias atingidas por enchentes, por desastres naturais. Este programa nós executamos em 2020 e agora é necessário reestabelecê-lo para todo o território paraense, particularmente neste momento para atender as famílias em Marabá, que estão sofrendo com as cheias do Rio Tocantins. Nós já enviamos cestas de alimento e com esta iniciativa nós poderemos dar um salário mínimo, portanto R$ 1.212,00 para cada família atingida. Lembrando que é fundamental que as mesmas estejam cadastradas e reconhecidas pela assistência social do município para envio deste cadastro para a Defesa Civil do Estado e, consequentemente, o Bampará poder fazer este pagamento. Portanto, mandando para o Diário Oficial, neste momento, o Diário Oficial Extra, dada a celeridade, para que possamos, o mais rápido possível, estar colaborando com estas famílias e diminuindo os seus sofrimentos. Para ter acesso ao benefício, a família deve ter renda mensal de até 3 salários mínimos e residir em imóvel afetado diretamente pelas fortes chuvas, de maneira grave. O objetivo da iniciativa é oferecer a essas famílias um valor que possam utilizar na reconstrução das moradias. O programa anunciado já existe desde 2020 e tem como objetivo atender as famílias atingidas por enchentes e desastres naturais. Agora, está sendo restabelecido para atender as famílias de Marabá. O levantamento e cadastro das famílias que atendem aos critérios do decreto serão feitos pela Prefeitura. A relação das famílias deve ser encaminhada para a análise da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil para que seja feito o repasse. O pagamento será realizado pelo Bampará, por meio de cartão magnético. O saque deverá ser realizado pelo beneficiário no prazo máximo de seis meses, a contar da liberação. A relação dos beneficiários será divulgada no Diário Oficial do Estado no prazo máximo de 30 dias após a liberação do benefício.